O que você vai fazer? Tenta seguir atrás aí, vamos enregaçar Vamos mandar pro Ronaldinho também, Ronaldo Souza, nosso amigo Ronaldinho, abração, querido Manuel também, cantando de balagem Camila Voltando pra minha terra, eu renasci Dos anos que fiquei distante, acho que morri Morri de saudade dos pais, irmãos e companheiros Que ao cair da tarde, do velho terreiro A gente cantava as mais lindas canções E a ala finada e na voz doer do perfeito Hoje eu não cantava, doer a meu peito Na cidade grande só tinha ilusões Mas voltei, mas voltei, eu voltei E a passar a porteira, a mata e o perfume Eu fui escoltado pelos vagalões Pois era uma linda noite de luar Mas chorei, mas chorei Mas chorei, eu chorei Ao ver os meus pais, meus irmãos Vindo ao meu encontro A felicidade misturou o meu prão Por var da noite desse meu Ganhei dinheiro lá fora, mas foi tudo em vão A natureza é meu mundo, eu sou o sertão Correi pelos campos, florido, peito menino Esquecer as mágoas e os desatinos E a vida lá fora me proporcionou Ouvi o céu e a cantando e a juriti A felicidade de um bem de mim Me parece dizer um amigo Mas voltei, mas voltei, eu voltei E a passar a porteira, a mata e o perfume Eu fui escoltado pelos vagalões Pois era uma linda noite de luar Mas chorei, mas chorei Eu chorei Ao ver os meus pais, meus irmãos Vindo ao meu encontro A felicidade misturou o meu pranto O orvalho Finalizo, Renata O orvalho da noite desse meu Ai, isso é milagre Ai, não dá Ai, não dá Aí ele me quebra Não, não é assim Você me quebrou no regime fechado Eu te quebrei dessa Não quebrou nada Pois agora manda Aí você me quebrou Não, não pode não Pelo amor de Deus Eu queria mandar um abraço aqui Para o meu grande companheiro Renato Pinheiro Da nossa grande companheira aqui Da Coimão Rádio New Life Aqui da cidade de Carapicuíba Tem um programa lá Sertanejo De todos os domingos Das 10h ao meio-dia Como é que chama Renato? Raiz e Tradições Opa Renato Pinheiro Vamos lá Rádio New Life Aqui na cidade de Carapicuíba Rádio também Que tem uma grande audiência Nossa Coimão Obrigado O pessoal do Gula Divina Grazi Você conhece a Gula Divina? A Grazi está aí ligadinha Aqui também no programa Esporte Conheci Muito obrigado Grazi Está aqui falando de você aqui Chama nós Toninho Oliveira Olha, muita gente aqui Gente, eu falo Mazola Muito obrigado Mazola Para as palavras aí Mazola, isso está em todos os shows Está aqui, está mandando aqui Está em todos os shows Mazola, meu querido Obrigado aí Esse programa é muito top Eu que agradeço Esse aí Então vai lá Renato Agora manda Vamos mandar uma pedida a Patrícia Patrícia Segura aí Patrícia É, ela pediu? Você vê que coisa Eu não vou atrapalhar você agora não Canta só Você vai cantar comigo também Bora lá Segura Eu jurei Não bater na sua porta Olha eu batendo E quebrando outra promessa Eu tentei Não tocar mais o seu nome Mais de cada três palavras Uma me interessa Você é o problema que eu quero ter Mesmo sabendo que eu não consigo resolver Eu prometo que não vou te amar Porque essa promessa vou fazer questão E aí? Sabe o que você tem Tem sorte que cê beija bem Você é a cor da bala que eu aprendi a andar Sabe o que você tem Tem sorte que cê beija bem Só me deixa ir porque Sabe que eu vou voltar Ah, 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 ah Porque essa promessa vou fazer questão de quebrar Sabe o que você tem? Tem sorte que se beija bem Você é a qual da prova que eu aprendi a mandar Sabe o que você tem? Tem sorte que se beija bem Só me deixa ir porque sabe que eu vou voltar Sabe que eu vou voltar Só me dá pra brincadeira, viu? Vou te contar, vou deixar que nós fiquem aqui Se não tivesse o programa pra entrar no ar aqui, nós ia ficar aqui não sei até que hora, viu? Só tem hora pra começar Só pra começar, o negócio quando é bom aqui Você imagina o dia 21, o palco vai ser Renato, deixa eu te fazer uma pergunta Você que faz muito show por aí, já fez muito show O cérebro fazer a pergunta serve pros dois, você responde um e depois responde outro Quando vocês começam um show assim, o povão tá pedindo, vocês ficam até? Fica até eles acabarem Pede mais um, mais um, mais um Não dá pra acabar, não dá pra finalizar, né? Não sei o seu Sem dúvida, eu, tipo assim, no projeto passado que eu tava na dupla Salerno Aí viajou bastante também, Minas Gerais, Paraná Fazia eventos maiores, né? A gente fazia muita coisa grande Até com estrutura maior, com ônibus Locado, com banda maior Hoje não, porque hoje como eu tô retomando há um ano Eu faço coisas pequenas Tipo bar, choperia Casas noturnas Mas eu tenho a banda também, se precisar local Mesmo tendo um show contratado, um grande show Um evento, um rodeio As festas Grand Scouting que tem por aí Mas o produtor deixa ficar um pouco mais Acabou o show? Fica tomando pinho com a marinha, velho Oxe, deixa Tomando pinho com a marinha com o pessoal que gosta Com os vans, né? Pessoal que curte Depois dá pra hotel A gente não proíbe ninguém Pelo menos no meu esquema passado, a gente não proíbe ninguém, não Tem que ser responsável, lógico A banda vai pro hotel Quer curtir, fica dentro do hotel Depois terminou o seu trabalho Exatamente O senhor tem o direito de lazer também Então cada um tem a sua consciência Mas enfim Responsabilidade não é fácil não, né? Alguém de vocês já cantou em grande rodeio? Eu já Já cantou? Qual lugar? Nós fizemos, em 2013, fizemos o rodeio de Adrianopes, Paraná Foi, sexta-feira foi aquela banda do Tradição Não da versão nova agora, Tradição Nós fizemos um cerramento da festa E no sábado foi aquela banda Barra da Saia Aquelas maioradas de sanfona lá E nós fechamos com o domingo Com o show nosso, Série Ricardo, né? Isso foi em 2013 E fizemos também na Universidade de Prefeitura, em Minas Gerais Na minha cidade de Natal também fizemos bastante coisa grande Até que tem vídeo na internet também lá Quem quiser conhecer o trabalho passado Série Ricardo clicou lá Tem um monte de vídeos lá E coisas bacanas pra mostrar também Legal Agora vamos lá Pra contratar o seu show, Renato Como é que faz? É muito fácil Vamos saber aqui Vamos falar 11 Mota tranquilidade, né? 9-8-66-28-28 Pode repetir de novo 11-9-9-8-66-28-28 Trilha Music Trilha Music E a página do Face? A página Renata Tardone Tem também o Instagram Tem o meu clipe que já tá lá no YouTube Se inscreve, galera Entra lá Se inscreve Renata Tardone Vendedor de Mentiras É meu novo clipe Música de trabalho Só entrar Música de trabalho É muito facinho Tem muita coisa lá no YouTube Clicou Renata Tardone Já vai Vem tudo lá Tudo lá E você, Sério? Eu também Pra te achar você, meu filho Entrou lá, colocou o Sério Gomes Vai aparecer essa cara grande e gorda minha lá no Face Mas é Sério Bari, né? Sério Gomes Colocou Sério Gomes, cantor Vai aparecer lá minhas páginas Meu trabalho Estourado Esse aí é estourado É Fé em Deus Tem que estourar no Brasil inteiro Precisamos ganhar dinheiro, né? E os contatos tá lá Na CG Produções É o 4188-6229 Que é o fixo, né? E tem o celular também Que é o Zap Direto Hoje em dia é mais Zap, né? O pessoal vai no Zap O fixo, CG Produções É o 4188-01-São Paulo 4188-6229 Zap 9-8675-0474 8-8675-0474 Tem também mais um Zap Pra não perder o contato Porque o pessoal liga a veta O Zap tá fora de área O telefone tá culpado 9 É outro celular 9-4963-1522 Vou falar a verdade Eu queria saber Como é que o pessoal Consegue fazer uns carros Vou falar aqui Eu tenho que falar, hein? Tá o cartão Que do Céu Gomes aqui? Eu vou te falar a verdade Como é que faz? Só tem um número Que dá pra ver aqui atrás Como é que você te fala? Não, na verdade Esse cartão foi erro de impressão Caralho, pra não jogar fora Não, mas muito bem Mas eu quero saber Como é que a pessoa Vai ler esse número aqui Que não consegue enxergar Porque eu tô meio velho Então eu tô ficando Meio cegueta Não, mas aí Qualquer coisa É só entrar na internet Tem uns bans lá no Face Tá tudo descontado lá Você tem cartão Não precisa arrumar pra nós Faz favor Vamos deixar aqui também Porque a gente pode colocar aqui Dordinho Se eu postei um banner meu Eu coloco meu contato Independente de banner Não tá escrito lá Enfim É facinho Céu Gomes Tem todos meus contatos Nas redes sociais também lá Então tem erro Então tem três contatos aqui Tem um e-mail também É e-mail Hoje eu ia zap zap A empresária da Tardona aqui Já tá lá vendendo mil show Pelo zap Já tá aproveitando A maquininha tá que tá estralando Todo esse povão aqui Eu tô falando pra vocês Vai ter um show aqui Eu vou desmedicar a casa Bora Demorou E o dono da casa Vai estar no programa aqui Segunda-feira comigo Ah, bom demais O dono da casa Vai estar comigo aqui No programa Segunda-feira Aqui não vão acertar Algumas coisas Você vai ver o que vai acontecer aí Você vai ver show Casa Grande ali Lota o bagulho lá É Aí que é bom Tem que notar mesmo É Prepara-se também pro céu Ah, tá E lembrando A galera que eu tava falando Acabei não concluindo Eu tenho banda também Se tiver um evento maior Que queira contratar Com banda A gente loca a banda Eu tenho os caras Já tudo certinho Aí vão fazer balar Vão fazer o que for aí Eu tô sozinho nos bárbaros aí Violão em voz E levo safoneiro Como é que você tá entre bares Já 29 eu vou tá em Mairim Que também vai ter um evento fechado lá Como é que chama o show entre bares e Pelo Botecos e Bares Pelo Botecos e Bares É, sou frio demais o negócio Nossa, vai viver muita caixão Ah, vem mais aí Porque se eu tô magrinho, né Porque se eu tô magrinho Tá refletindo em mim Pelo Botecos e Bares É sério bom Tamo junto aí Tamo junto Já tem os contatos aí Depois vamos falar de novo aqui Vamos fazer aí Tchau Tchau Tchau